Música Primeira turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu que houve desapropriação indireta na criação do Parque Nacional de Jericoacoara no Ceará O caso envolve o terreno de uma pousada Com a transformação da área de preservação permanente de Jericoacoara no Parque Nacional A propriedade teria sofrido desapropriação indireta Por isso, a dona do imóvel recorreu à Justiça para tentar receber a indenização O Tribunal Regional Federal da 5ª região considerou que os imóveis atingidos pela criação do Parque Nacional de Jericoacoara Podem ser explorados para atividades turísticas Dessa forma, concluiu que não houve esvaziamento econômico do terreno da pousada e afastou a ocorrência de desapropriação indireta A empresa recorreu ao STJ O relator do recurso na primeira turma foi o ministro Benedito Gonçalves Ele ressaltou que a Lei nº 9.985, de 2000, dispõe que os parques nacionais são de posse e domínio público E as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas De acordo com o ministro, ainda que seja permitida a visitação para a recriação e turismo ecológico O domínio do particular deve ser transferido ao poder público Por unanimidade, a turma deu provimento ao recurso e determinou a devolução dos autos ao TRF-5 Para que seja definido o valor da indenização